Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou explicar pra vocês como que faz a instalação da portinha do forno de pizza. Aqui nós estamos fazendo, tá? Vou ter o passo a passo desse forno trio no YouTube. É só acessar a certa construção que você vai ter o passo a passo. Mas agora eu vou explicar como que eu tô fazendo pra pôr a porta do forno de pizza. Aqui eu comecei o forno, certo? Mas agora chegou a hora de pôr a porta pra fechar aqui e poder travar, fechar a circunferência. Certo? Como que funciona? Essa portinha, ela vem com esses furos aqui, ó. Deixa eu tirar o ferrinho aqui. Ela vem com esses furos. Pra você comprar tem que ter esse chumbamento aqui. É feito um furo. Nesse furo o que eu fiz? Põe um vergalhão de ferro 516. Tá? Aqui é um ferro 516. Eu cortei com a lixadeira aqui no meio. Bati com uma talhadeira. Ele abriu assim e é o que vai travar no lugar. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só. Ele trava aqui, ó. Certo? Então quando eu encher de massa aqui em volta, ela vai chumbar pra ela não movimentar. É muito importante você chumbar ela acompanhando aqui, ó. O prumo dela vai ser aqui. Põe aí uma cunha pra travar ali, ó. E tem que ser bem travada porque na hora que abrir essa portinha aqui, ó. Todo o peso vai ficar aqui. Então ela tende a vir pra cá. Então essa circunferência tem que ser bem reforçada. É... Põe o ferrinho aqui em todas as partes ali do parafuso. E agora eu vou vir assentando o que eu vou retratar em volta. Deixa eu pegar um aqui. Eu vou vir assentando ele dessa forma aqui, ó. Vou encaixar ele aqui. Olha, tá tudo sob medida. Tudo bem acertadinho, ó. Vou vir assentando ele aqui, ó. E fazendo a circunferência. Tá ok? E eu vou tá mostrando pra vocês. Então a primeira etapa é essa do ferrinho. Achar onde vai ser o lugar dela e pôr os ferrinhos. Vou chumbar aqui e já mostro pra vocês como vai ficar. Então aqui eu já tô chumbando, tá? Aqui, bem nessa parte que tá o ferrinho, certo? Esse ferrinho aqui tá travado. Eu fiz um corte no tijolo retratário. Esse corte eu preenchi de massa. Então assim vai ser a parte que chumba. E agora eu vou continuar assentando. Vou assentar mais um aqui, ó. Né? Acompanhando o grau aqui. Certo? E depois esse mais um eu vou começar pro lado de cá. Da mesma forma até fechar o círculo. Olha aí, pessoal. Então a gente já assentou as duas laterais. E agora é hora do fechamento. Essa última aqui a gente escorou, ó. Tanto pro lado de lá quanto pro lado de cá, ó. E agora na hora que eu ponhar essa trava vai... Vai ser lá. Aqui eu midi a distância. Né? A distância entre aqui e aqui. Cortei ela e ela vai encaixar certinho, ó. Pra encaixar aqui eu vou preencher de massa aqui. Vou fazer esse serviço e eu não vou poder mostrar como que eu vou fazer. Mas eu só vou travar e encher de massa. Depois eu mostro como que vai ficar bem travado. Aí eu tô colocando aqui, ó. E na hora que eu bater vai cair as madeirinhas. Quer ver? Porque o círculo ele trava, né? Essa aqui já pode tirar. E a outra já... Tá vendo? Quando você fecha aqui ela já trava. Então aqui agora eu só vou fechar em volta. Eu vou continuar o forno aqui, ó. Eu vim fechando e acompanhando. Aqui também já vim fechando. E eu vou terminar aqui agora. E olha o macetinho aqui, ó. Gostou do vídeo? Deixa o like. Valeu. E até o próximo.